O SUS, ele data de 1988 pela Constituição, então o fato do SUS, a gente sequer, o Brasil tinha um sistema único de saúde, uma política de saúde como direito do cidadão. Então, a partir de 88, com a instituição do SUS, o Brasil, quer dizer, o Estado brasileiro, ele ganha uma responsabilidade muito grande de organizar um sistema de saúde que defenda, que promova a qualidade de vida das pessoas e ações de saúde como direito do cidadão. Então, direito do cidadão, dever do Estado. Então, a partir disso, se começa, obviamente, a ter uma outra situação, uma grande mobilização de vários gestores do país, federais, estaduais e municipais, em torno da construção e efetivação desse sistema. E várias ações foram sendo desenvolvidas. E ao longo desses anos, a gente está em um patamar, ainda bem, muito diferente. No caso específico da triagem, em 88, 91, sai a primeira portaria que trata do teste do pezinho. E naquela época, o teste do pezinho, identificando, na verdade, duas doenças, duas agravos ali nos recém-nascidos, que são agravos, em geral, ou genéticos ou metabólicos, hereditários, ele só identificava duas doenças. E hoje, quando a gente vai olhar, depois desse tempo todo, só esse teste, do chamado teste do pezinho, que é um dos componentes da triagem neonatal, ele já está identificando, a gente já introduziu seis doenças bastante importantes. Às vezes, algumas doenças também vão sendo incorporadas, à medida em que a gente também, a comunidade científica, o campo da saúde, as descobre. A gente tem vivido, nos últimos anos, a saúde é uma área de muita evolução tecnológica. O diagnóstico vem em um crescente, mundialmente, no Brasil também. Então, a gente também começa a ter capacidade maior de diagnóstico e de compreensão de certos agravos. Então, coisas que eram desconhecidas vão evoluindo. Quer dizer, qualquer área assim, se a gente pegar qualquer protocolo clínico, o modo de tratar uma situação agravo de saúde há 20 anos atrás, hoje já está muito diferente. Evolui medicamentos, evolui protocolos clínicos, evolui terapêuticas e se descobre, principalmente, muito mais agravos, doenças que vão sendo analisadas e, à medida em que elas são conhecidas, elas vão sendo incorporadas para dentro do sistema e disponibilizadas à população. A importância desse Programa Nacional de Triagem Neonatal é um esforço da gente identificar precocemente certos agravos para que a gente possa prevenir doenças importantes e muito sérias e ou diminuir de modo significativo os efeitos, as sequelas desses agravos. Antes, se eu não faço o teste da triagem, o que acontecia? As famílias iam para casa com seus bebês e elas iam descobrindo, no dia a dia, pelo comportamento da criança, que algo não ia bem. Então, as famílias iam meio que descobrindo isso, enfim, na sua experiência do próprio desenvolvimento infantil e dos processos de adoecimento, que de uma doença que, na verdade, era de origem, já podia ser descoberta lá no nascimento e não foi descoberta. Então, o que acontecia é que o diagnóstico era muito tardio no Brasil. Então, assim, a importância, se eu não identifico, eu gero um diagnóstico tardio. O diagnóstico tardio, na saúde, a gente sabe como é importante perder esse tempo, significa que eu já tenho uma situação mais agravada, eu tenho menos possibilidades, às vezes, de recuperação. Vou dar alguns exemplos. Hoje, a política nacional de triagem anonatal, ela é composta pelo teste do pezinho, chamado teste do pezinho, que analisa hoje seis doenças, o teste da orelhinha, que é a triagem auditiva, e o teste do olhinho ao ocular. E, mais recentemente, inclusive, já com dois projetos de lei, indicando a importância de se introduzir no SUS o teste da linguinha e o teste do coraçãozinho. Cada um dessas situações são situações muito distintas e que geram problemas diferentes. Mas, hoje, a gente está se organizando para fazer esses testes todos. O que significa? Essas crianças vão ser identificadas mais rapidamente. Vou dar um exemplo. O teste do olhinho. O teste do olhinho é uma boa prática. Ela já existe há muito tempo. Quando o bebê nasce na maternidade, uma das primeiras coisas que se fazem é um exame do bebê. O que a gente chama de um exame clínico, que tem toda uma rotina de várias testagens. O teste do olhinho é uma das boas práticas que se faz em todos os bebês. Isso é feito, agora, sem eu criar uma política estruturante, que, ao identificar um problema, por exemplo, retinopatia da prematuridade, eu tenho que ter um protocolo de cuidado integral. Eu testo e, se der alguma falha, algum problema, eu tenho que, imediatamente, o sistema SUS tem que já orientar essa família e encaminhar esse bebê para o tratamento. É isso que a gente chama de... Não, a política nacional da triagem anatal, ela cria a possibilidade da identificação precoce e ela também tem que estar articulada com toda uma linha de cuidado para tratar, porque não adianta eu identificar se não tratar. Agora, voltando especificamente para a tua pergunta, se eu identifico precocemente alguns problemas de retinopatia e intervenho, eu posso evitar a cegueira. Crianças deixam de ficar cegas, porque eu identifico precocemente. No caso do teste do pezinho, algumas situações de doenças renais, de pâncreas, de insuficiências metabólicas, até de deficiências intelectuais, visuais provocadas por essas doenças, também são evitáveis. No caso do ouvido, da orelhinha, da auditiva, quando a gente identifica uma perda congênita, essa perda não é recuperável, a perda em si. Mas eu identifico e começo a tratar essa criança o mais precocemente possível, portanto ela não vai ter prejuízos no seu desenvolvimento. Porque se eu conheço o desenvolvimento da doença, se eu tenho tecnologia para identificá-la, eu tenho na linha, na boa política social que é o SUS, de dar isso, ofertar isso à população brasileira, eu tenho o teste, eu tenho como identificá-la e eu preciso identificá-la, conduzir uma linha de cuidado eficiente para que essas crianças sejam identificadas e eu evite cegueiras, problemas no desenvolvimento, doenças graves metabólicas, deficiências intelectuais, eu evito um conjunto de problemas no desenvolvimento. É um direito, isso dado constitucionalmente, pelo SUS primeiro, porque já define que a saúde é um direito do povo brasileiro. Isso fez toda a diferença. Ter uma saúde, ter uma constituição onde a palavra saúde é um direito de todo cidadão brasileiro é fundamental. E aí o que ele faz? Ela acaba induzindo essas leis, desde o SUS e agora essas leis de teste do pezinho, que a primeira lei é de 91, depois teve uma reedição, no caso da auditiva tem uma lei também que obriga as maternidades a fazerem um exame, na verdade, que é emissões autoacústicas. A gente, inclusive, quando foi desenvolver o protocolo, induzido por essas leis, a gente desenvolve protocolos para implementar isso de verdade nos serviços, a gente, inclusive, ampliou, não pode ser só emissões, a gente tem que colocar emissões em um outro exame, porque senão a gente... Então a gente acaba aprimorando esses processos e disponibilizando como direito. Algumas delas, desses testes, eles podem ser feitos de 24 a 28 horas de nascido, outros têm que ser feitos até o quinto dia útil de nascimento, até o quinto dia de nascimento, outros até podem ser feitos até 30 dias. E por isso que eu estou insistindo, que assim, também não é, senão as famílias ficam... Existem testes que nem é adequado fazer no momento do nascimento, tá? Eu preciso esperar algumas horas, eu preciso esperar alguns dias. No caso da auditiva, por exemplo, tem o teste, tem o reteste, é isso que eu estou querendo dizer, que tem questões técnicas de protocolo. Acho que tem uma coisa que é super importante, até para tranquilizar mães, pais e toda a população brasileira, que assim, o teste, ele faz um teste, às vezes, por exemplo, no caso do pezinho, ele faz a coleta, que depois vai ter uma rede laboratorial, vai ser feito, aí tem o resultado. Quando a mãe recebe o resultado, ela pode já estar em casa com o seu bebê. Como é que a gente não perde essa informação? Como é que é isso? Porque essas mães já nasceram, podem ter tido alta, mesmo sem saber o resultado. Em geral, isso acontece. Agora, por isso que é tão importante o protocolo e algumas ações que o Ministério tem tomado. Por exemplo, hoje a gente já está em andamento, em evolução, em vários pilotos nos estados, disponibilizado o sistema do CISNEL, que é um sistema de informações. O que a gente está falando? Se um bebê, a mãe vai nascer, vai fazer os seus testes, né? Esses testes, eles têm que... as situações são diferentes no país, ainda, de cobertura, né? O teste do pezinho tem uma cobertura muito ampla. O teste da orelhinha, para clarear, né? A gente tem algumas maternidades, muitas já estão fazendo, outras ainda não estão fazendo, porque tem falta de equipamentos específicos, mas a gente tem uma ação importante de equipar as maternidades, vemos fazendo isso nos últimos anos, várias maternidades estão sendo equipadas, para a gente ampliar a cobertura. Agora, o fato de a maternidade não ter o equipamento, não quer dizer que ele não faça. Se a maternidade não tem, o bebê tem alta e é encaminhado para um centro de referência que tem o equipamento, tá certo? Então, o modo de cuidar é que é variável em cada lugar do país, a partir das condições locais. Mas, a gente, para melhorar e qualificar, estamos equipando várias maternidades do país. No caso do olhinho, o teste é muito fácil, mas aí tem toda a linha de cuidado. Pode ser feito, inclusive, na atenção básica, alguns retestes. Então, o coraçãozinho, por exemplo, a gente está desenvolvendo o protocolo, né? Dentro de uma linha de cuidado de cardiopatia, porque o que ele identifica é uma cardiopatia congênita. Então, identificou ali, eu tenho que ter a linha de cuidado da cardiopatia para encaminhar. O teste da linguinha é um exame físico, também faz parte. É um exame muito simples, faz parte do exame físico do bebê. Mas, ele tem que ser, as famílias têm que ser orientadas, encaminhadas, né? Para avaliação, para depois confirmação, diagnóstico e tratamento. Então, como que a gente não perde? Porque essas mães nasceram, elas vão embora para a maternidade e falam, e aí, qual é o resultado? Todo mundo tranquilo, porque assim, essa mãe, quando sai da maternidade, ela retorna à unidade básica de saúde para a sua primeira consulta. E o que a gente está criando, são nos sistemas de informação, todas essas notificações, fez o teste, passou, não passou. Isso é, portanto, identificável. E aí, o que a gente está estruturando de modo muito forte no Brasil, é que esse sistema, ele vai gerar uma condição de toda a rede poder falar, ô, esse bebê falhou nesse teste. Mesmo que a mãe não volte à maternidade para pegar o resultado, ou receba pelo correio e descarte, digamos, o resultado, a gente conhece esse resultado e a gente tem o que a gente chama de um mecanismo de busca ativa. As unidades básicas de saúde são notificadas e elas vão atrás dessa família e falam, olha, o seu bebê fez teste, o seu bebê falhou num desses testes. Falhar não quer dizer ter a doença, mas falhar quer dizer precisamos fazer a confirmação diagnóstica e o tratamento. Você evita, eu coordeno a política de saúde da pessoa com deficiência e, assim, essa agenda tem tido uma evolução da triagem neonatal muito grande nos últimos, desde a instituição do SUS. A gente observa uma cobertura cada vez mais frequente, um conhecimento dos profissionais de saúde sobre a situação. mas, a partir também de 2011, com o Plano Viver Sem Limites, que é um plano, uma política nacional forte, de indutora de política pública para melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência, nossa, a gente tem avançado demais nessa agenda, porque tem tido possibilidade de uma priorização, de uma compreensão, de um destaque disso. E a gente tem se organizado muito fortemente para identificar precocemente isso. Isso é fundamental para orientar famílias e para a gente evitar deficiências que são evitáveis e para diagnosticar precocemente e intervir naquelas que não são evitáveis. Antes, assim, em 1991, a gente teve a primeira normativa, a primeira lei que fala é obrigatório o teste do pezinho, duas doenças. A gente fazia isso. Hoje, nesses 25 anos, a gente está com uma cobertura significativa do teste do pezinho, muito expressiva, e já com seis doenças introduzidas no programa. Então, é um avanço fenomenal com protocolos estabelecidos, busca ativa e etc. No caso da auditiva, ela vem depois. Ela vem lá para 2001, 2002, a primeira lei que começa a provocar essa discussão e já a gente começa a introduzir o teste da orelhinha na rede SUS. A gente tem tido muito, a gente faz isso com muito apoio, viu, das sociedades científicas, porque as sociedades científicas também, além da legislação, elas nos provocam muito, né, porque elas estão, elas dominam essa evolução científica e elas nos provocam muito em termos daquilo que é necessário introduzir. No teste do olhinho, a gente também, não existe uma lei específica, porque como eu disse para você, ela está embutida, o teste do olhinho, na boa prática do exame físico do bebê quando nasce. Isso já é muito conhecido e dominado e ele já é feito há muito tempo. Mas, onde a gente está avançando? No caso da triagem auditiva, a gente está ampliando muito a cobertura nesses últimos anos. A gente, para você ter uma ideia, acho que, bom, antes não tinha dado, sequer tinha dado se o exame era realizado ou não nos bebês. Aí a gente começa a ter os dados, a gente começa com uma cobertura de 10%, sei lá, dos bebês nascidos vivos e hoje a gente está tendendo, acho que a gente chega nos próximos anos a uma cobertura de tendendo a 100%. E você tem uma situação de, assim, o teste do coraçãozinho da linguinha, que é um exame físico, estão sendo introduzidos, talvez novos virão pela frente, mas a ideia é que, assim, a gente está absolutamente atento, né, o Ministério da Saúde, estados e municípios, há um debate importante, assim, está claro para nós, gestores da saúde, eu acho hoje no Brasil, é indiscutível a importância da triagem ao Natal e da essa identificação precoce. Portanto, todos os esforços que a gente tiver que fazer avançou demais. Agora, tem muita coisa ainda para fazer, né, a gente tem que organizar isso, a gente tem produzido materiais, né, a gente fez recentemente, já está pronta a diretriz de saúde ocular da infância, está pronta a diretriz da triagem auditiva neonatal, o protocolo do teste do pezinho está totalmente definido. Isso é importante porque os médicos, todo esse Brasil, eles têm um material e um protocolo para seguir, eles sabem exatamente os processos que eles têm que realizar, quando, em que tempo, para quem. Então, assim, quando a gente institui um grau de organização desse, que hoje já estamos muito avançados, é muito positivo. E outros estão começando a ter espaço aí, debate, né, como é o caso do coraçãozinho e etc., para a gente identificar precocemente. Ou seja, o programa de triagem neonatal, ele trouxe mais segurança e atenção à saúde dos bebês. Com certeza, ele reduz uma enormidade de doenças, agravos e deficiências, muitas permanentes. Algumas, por exemplo, doenças até do pezinho, podem levar à morte. E hoje a gente tem uma condição completamente diferente no Brasil, que é assim, os testes são legalmente, né, essas leis produzidas, né, nos ajudam muito, né, a garantir esse direito. O Ministério tem feito todo esse esforço para desenvolver os protocolos. Então, hoje, a gente sabe que tem problemas, principalmente num Brasil desse tamanho, né, às vezes você tem situações muito diferentes regionalmente, né, então às vezes as pessoas estão muito distantes, né, o acesso não é tão simples, imagina situações de populações muito distantes, que tem que pegar barcos, etc. Mas a gente também pode ver isso, que assim, por isso que tem lanchas, né, onde tem barco tem que ter lancha, né, às vezes eu não posso construir um prédio, não é necessário um hospital no meio de uma comunidade ribeirinha, mas eu tenho que ter uma UTI, lancha, eu tenho que ter um barco, as equipes é que vão a esses locais, em outros lugares mais adensados, mais urbanizados, óbvio, você tem uma concentração de mais serviços, mas também de uma população maior, e tudo isso é considerado no plano da organização.